Eu fiz questão, eu falei com a minha produção, eu falei preciso levar esse casal porque vocês fizeram uma mudança tão bacana na minha vida, pessoal, profissional a partir do momento que eu conheci o coaching. Mas eu vou começar com você, Flora, perguntando. Primeiro, obrigado por vocês estarem aqui. E Flora, afinal de contas, no tempo eu particularmente não sabia o que é coaching. Muitas pessoas que estão em casa agora não sabem o que é coaching. Vou jogar no Google, enfim, resume pra gente o que é o coaching na sua palavra mesmo. De uma forma simples, coaching é um processo que visa aumentar os resultados. Seja de uma pessoa, um indivíduo, um time ou uma empresa. Então se uma pessoa quer ter mais resultados em relacionamento, saúde, na carreira, no dinheiro ela pode buscar o coaching que é um processo que potencializa e acelera a conquista de objetivos. É terapia, não? Não, não é terapia. É um processo metodológico, técnico, onde existe uma parceria entre esse profissional que é o coach e o coachee, que é o cliente que quer buscar mais resultados. O coach sou eu, você é o coach, eu aprendi, eu sou um coach. Agora você é um coach também. Sim, claro. E agora eu posso ajudar você, que é o coachee, a melhorar o seu negócio. Os meus negócios, a minha carreira, a minha saúde. Vilela, as pessoas que não conseguem trilhar esse caminho de sucesso, na verdade, por conta própria. Muita gente agora trabalha, trabalha, mas não consegue, não vai, não vai, não vai. Quer dizer, o que você acha que elas precisam? Por que elas precisam fazer o curso de coaching para melhorar? Bom, fundamentalmente sucesso é uma palavra bastante emocional, né? Muitas pessoas têm interpretações diferentes sobre essa palavra. A gente fala que sucesso é obter resultados em qualquer área que você sinta a vontade de obter realmente maior amplitude e desenvolvimento. O coaching, ele estuda quais são as melhores práticas e estratégias para que você possa ser bem sucedido em determinada área, quer seja, no desenvolvimento de liderança, em times, na saúde, na área física. E o interessante é que nós descobrimos, com o processo de coaching, que existe há mais de 30 anos, mas nós trouxemos o coaching para o Brasil há 15 anos atrás. Começou nos Estados Unidos. Começou nos Estados Unidos e na Europa. E nós trouxemos o coaching para o Brasil há 15 anos atrás e hoje nós somos referências mundiais. Para responder a sua pergunta, sucesso, cada vez mais que a gente estuda, a gente entende que é uma questão de estratégias e passos corretos. Se você fizer determinadas coisas, você vai obter resultados. Se você não fizer determinadas coisas, você não vai obter resultado. É técnico. Então, sucesso é técnico. Não mexe com pessoas. Faça coisas técnicas, passo a passo, que você vai obter resultado. Não tem jeito. Flora, na verdade, você... Eu estou tentando não misturar as coisas, né? Mas eu sei, porque eu fiz esse curso, eu fiquei muito, assim, impressionado. Você e a sua mulher. Eu e a minha mulher. Aliás, o meu casamento melhorou muito, então eu estou brincando. Estava tudo bem. Mas, assim, você, com vocês, com o curso, vocês vão me ajudar a me autodescobrir, a descobrir os meus defeitos, as minhas qualidades e exteriorizar isso em determinados momentos. É mais ou menos isso que vocês ajudam. O processo como um todo, de uma forma bem simples, a gente pensa assim no coaching. Ponto A, onde é que você está hoje. Ponto B, onde você quer chegar. Você tem um sonho, você tem um objetivo, seja uma pessoa, seja uma empresa. Então, você vai se conhecer, conhecer suas forças, definir a sua situação atual, desenhar o seu futuro, o seu desejo, os seus sonhos, traçar um plano e, nesta parceria em conjunto, o coach vai ajudar você a chegar nesse objetivo final de uma forma mais rápida, mais fácil e mais efetiva. Então, basicamente, o coach e o coach acabam ficando parceiros nessa jornada e as pessoas, times ou empresas, conquistam esse caminho de uma forma mais suave, mais efetiva, usando estratégias, melhores práticas, técnicas, metodologias, para chegar lá antes de qualquer outra versão. É muito bacana. Obrigado.